Fala aí pessoal daqui, falou Lugos, treinando mais um vídeo pra vocês aí, bem galera No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma partidinha de Shinzau na jungle Pra mostrar o ritmo fatal pro Shinzau na jungle, beleza? Só bora, a gente vai estar contra uma vai na jungle Simbora rapaziada Bem, a runa, as runas né, que eu utilizei nessa partida vão estar aparecendo aí na tela agora pra vocês E é claro que logo de início eu já peço pra vocês se inscreverem no canal Que isso ajuda muito o canal a crescer E também dessa forma você se inscrevendo e ativando o sininho você recebe todos os vídeos que eu postar aqui no canal Pedi aquela ajuda do time né, só pra deixar aquela ward lá no head da vai E vamos nessa Começar de E tá, você começa de E com Shinzau na jungle Budizinha, padrão tá rapaziada, é modernário Provavelmente esteira Não sei, talvez um pouco de armadura né Seria modernário, bota de armadura e esteira aqui né Seria o mais ideal pra esse jogo aqui E pra você que quer aprender a subir de elo eu vou estar deixando no primeiro link da descrição e no comentário fixado Um link de um curso onde vai te ensinar a como subir de elo de maneira rápida e consistente Aprendendo conceitos básicos e conceitos avançados do League of Legends E bem, quem quiser dar uma conferida, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado A rotação do Shinzau na jungle é um pouco diferente tá, quando você começa no head Red, deixa eu esperar as plantinhas da Zyra morrer né, você começa a head, faz blue, sapo, lobos e aí você pode até voltar para fazer as galinhas ou fazer o aronga direto ali no lado do blue né, e quando ele começa no blue dá pra fazer uma rotação melhorzinha, dá pra fazer blue, sapo, lobo, galinhas... Red, red e aronga Dá até pra fazer full clear com o xal rapaziada, só que ele não termina a tempo do aronga nascer né E apesar do aronga, o primeiro né, pelo menos tá muito ruim de ser feito, que tá pouco ouro, pouco xp A visão do rio ainda é muito importante né Ter a visão do rio é muito importante, pra calterar principalmente o gant do jungler inimigo, certo? No caso aqui rapaziada, eu vou fazer lobos e tentar gankar tops, visto que o Greg está extremamente avançado né Mas pra ele tá avançado assim, eu tenho quase certeza que ele deu uma guardada né Gostaria que ele gastasse pelo menos o E né O W ele já gastou né, já gastou a granada de fumaça É, como eu disse, pra ele tá guardado não, avançado daquele jeito ele com certeza tinha... Ok, achamos ele Beleza, ele não tem flash né Matei no red, que boa Ela vai vir direto pra cá, eu acho que ela não chegou a fazer o aronguejo, dá pra descer nesse aronguejo aqui então Fazer ele rapidinho Aí como eu disse né, só pra ter visão mesmo Joguei um pouco mal tá, eu deveria ter segurado um pouco mais o meu E pra esperar o Greg desgastar o E dele Ok, eu vou seguir aqui direto pro Dragão Visto que ela vai tá lá em cima e a bot lane inimiga tá morta né Tá morta mas já tá voltando O Zed, por conta do buff que ele tomou né De dar mais dano nos mobs da jungle né, dragões principalmente E arauto, enfim Quanto mais de low o objetivo fica, mais dano ele dá Então Se ele vem ajudar ali a gente fazer o dragão ou o arauto É muito, muito jogo pra gente Que ele adianta muito Muito mesmo, ele dá muito dano Tem que esperar o Zed aqui pra ajudar a gente Tá bom, caitei ela aqui um pouquinho Gastei dois smite vermelho no Fizz e não consegui matar ele rapaziada O boneco tem muito escape cara, muito escape O boneco dele não morreu Ele tá sem ult né, então Não tem muito que ele possa fazer aqui Dá pra escolher mais rápido a vai do que o Graves rapaziada Porque o Graves, ele vai estacando a armadura no seu E né Então Nossa, eu morri ainda Morri pro Graves, caramba É, eu tanquei em tudo né Vocês podem ver que eu tanquei absolutamente tudo O meu time nem perdeu vida Mas tá bom Foi 4 por 1 Tá o Ort Vou passar aqui na Django da vai Ele não usou um blue Também um sapo Quem tá segurando de verdade esse jogo aqui é o Tóquio Midi rapaziada Apenas Estão segurando solo o jogo aqui É Cara, não tem como Eu não entendo o dano desse personagem Não tomei nada de dano pra ult dele Mas quando o Tamu QE dele eu sumo Só isso Desista rapaziada O FISH Eu desisto Tentar matar ele Não tem como Não tem como O boneco fica pulando de um lado pro outro Ele sai de qualquer engage possível Desista Beleza Nossa Beleza Joguei mal Muito mal Mas a Kaiça também jogou mal Então É nóis Beleza Beleza É isso Eu jurava que eu já tava com a minha ult Mas faltava dois segundos Quase que eu morro por conta disso Rapaziada Que eu ia isolar ali a Kaiça E jogar o Pantel pra longe É o Pantel do Akara aqui Beleza Tava esperando o Pantel só O alvo dele nem era eu rapaziada Mas ele quase me matou Tá bom Beleza Beleza Guardei meu terceiro Q Pra dar o Levante no Pantel Que boa Boa Não consigo cobrar ali Beleza Pegamos o time certinho ali dos Ones Vamos ver se o time consegue Fazer a boa Eu não sei Barão 2 Olha esse barão King Tech Esse dragão King Tech Que roubada Bem A Vaia ainda tá viva Ela pode tentar fazer a boa E roubar Tentar o roubo Vou comprar mais um Elixir aqui E eu acho que eu vou fechar Um Semblante Talvez Não sei se é mais jogo Beleza Ancião é nosso Pelo menos Dragão roubado Contra dragão roubado Se isso vai dar bom pra nós Ou pra eles Eu já não sei Beleza Corre Corre Ah ela é Rustam Valeu Beleza Jogou bem o Jin ali E a Vaia Surpreendentemente Tá Aí acabou Acabou a troca Aí chegou um amiguinho Aí eu não consigo trocar com dois O que eu ia falar A Vaia vai Surpreendentemente Ainda não tá Fubuji Mas não interessa O boneco me sola Com três itens e meio Eu Fubuji E o boneco Com três itens e meio Ele me sola Normal né Coisas do LOL Cara Tá 63 a 41 Que jogo é esse Cara 50 minutos de jogo Meu Deus do céu O que que é isso Posto nada Mas sabe o que é pior Eu não solo ela Eu não solo ela Eis o pior Eu não solo ela O Eclipse é mais roubado Do que o Hemodrenário né Com o passado do jogo Que ele dá penetração De armadura Em Porcentagem né Eu acho que é uma boa ideia Inclusive Vender o Hemodrenário Fechar o Eclipse Tem que flechar É Tentei Tentei O bom desse item aqui É que as vezes o cara Pensa que tá safe Mas ele não tá safe né Contra o ADC inimigo Ali o ponto eu Jorava que ele tava safe Contra o Jim Mas não tava não Ele errou A Shurikens Mas matou Eu não preciso Zetar nada Pô Meu Deus Quase que ele mata ainda O Jim Tá Graves e Viper Estão vivos Graves tem GA ainda Eu acho que essa sacada Deu fechar o Eclipse Eu acho que essa sacada de eu fechar o Eclipse aí Rapaziada Ajudou muito hein Beleza Vai se posicionar mal aqui A gente cobrou Peraí Peraí Tem 2 GA Basicamente É isso GG Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Valeu Falou Tchau Tchau Tchau